RKA4JL – Olá, meu amigo ou minha amiga! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. Neste vídeo, vamos conversar sobre formas e ângulos, que são palavras que você já deve ter ouvido falar. Sabendo disso, a primeira pergunta que eu quero fazer é, o que é um ângulo? Bem, deixe-me desenhar uma forma, porque isso pode ajudar a explicar o que é um ângulo. Eu vou desenhar um triângulo, e você já deve saber que um triângulo tem três lados. Você pode ver um lado, dois lados, três lados, mas ele também tem três ângulos. Então, quais são os ângulos? Bem, para uma forma como essa, podemos pensar em um ângulo como sendo onde dois lados se encontram. Por exemplo, aqui temos um ângulo, porque dois dos lados se encontram aqui. Desse lado e desse lado, temos um encontro nesse ponto, então, isso é um ângulo. Esse aqui é outro ângulo, e esse aqui é outro ângulo. Então, um triângulo não tem apenas três lados, como também tem três ângulos. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu tivesse um retângulo como esse, quantos ângulos ele tem? Pause esse vídeo e pense sobre isso. E aí, conseguiu pensar? Vamos fazer juntos agora? Bem, podemos ver os ângulos. Temos um ângulo aqui, outro ângulo aqui, outro ângulo aqui e outro aqui, totalizando quatro ângulos. Então, o retângulo não tem apenas quatro lados, como também tem quatro ângulos. Agora, se eu desse a você outra figura de quatro lados, outro quadrilátero. Ah, quadrilátero é uma palavra muito chique, mas apenas significa uma figura de quatro lados. Então, se eu desenhar isso, teremos um tipo de quadrilátero, porque é uma forma que ainda tem quatro lados. Perceba que ele é um pouquinho diferente de um retângulo, mas, mesmo assim, ele continua tendo quatro lados. Agora, quantos ângulos nós temos aqui? Há um detalhe, essa figura recebe o nome de trapézio. Então, quantos ângulos tem um trapézio? Bem, vamos contar novamente. Temos um ângulo aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui, totalizando quatro ângulos. Portanto, esse quadrilátero, esse trapézio, assim como um retângulo, também tem quatro lados e quatro ângulos. Agora, se eu fizesse o contrário, se eu pedisse a você para desenhar uma figura, faça isso, então. Pause esse vídeo e, com o lápis e papel, tente desenhar uma forma que tenha cinco ângulos e veja se você consegue descobrir um nome para essa forma. Vai lá, eu vou te esperar aqui. E aí, fez? Ok, vamos fazer isso juntos agora. E deixa eu fazer isso com uma cor bem divertida, eu vou usar o roxo, uma cor bem legal. Então, temos aqui o primeiro ângulo, agora eu tenho dois ângulos, agora eu tenho três ângulos, agora eu tenho quatro ângulos e, ao unir esses dois lados nesse ponto, eu obtenho cinco ângulos. Vamos contar? Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco ângulos aqui. E você pode ver também que eu tenho um, dois, três, quatro, cinco lados. E qual é o nome de uma figura de cinco lados? Nós chamamos isso de pentágono. Esse é um pentágono e um pentágono tem cinco ângulos e cinco lados. Agora, você consegue imaginar, se eu tivesse uma figura com seis ângulos, que tipo de figura seria? Bem, eu não vou desenhar, mas você pode desenhar no papel se quiser. Mas, ao fazer isso, essa forma vai ter seis ângulos. E aí, você vai ter desenhado um hexágono, que é uma figura de seis ângulos e seis lados. Enfim, meu amigo ou minha amiga, eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho o que conversamos aqui. E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima!